vou ensinar a vocês fazer essa receita de bolacha com apenas três ingredientes já curta o vídeo e segue para mais receita para minha receita eu vou usar aqui duas xícaras de farinha de trigo a minha xícara é de 200 ml vou acrescentar também aqui uma colher de sopa de fermento em pó vou misturar mistura bem misturei bem aqui pessoal agora eu vou adicionar aqui leite condensado aos poucos até dar o ponto no final eu falo para vocês quanto eu usei de leite condensado vocês podem usar aquela farinha que já vem com fermento que dá certo também vou acrescentar mais um pouco e misturar sempre assim vou adicionando aos poucos o leite condensado olha só pessoal quando está nesse ponto aqui é hora de misturar com as mãos olha só pessoal o ponto é esse aqui tá eu usei aqui 200 gramas de leite condensado vou pegar um pouco assim ó fazer uma bolinha vocês podem fazer redondinho assim mas eu vou fazer elas assim ó compridinho assim e vou achatar um pouco assim ó levemente fazer nesse formato aqui olha só pessoal fiz todos aqui untei aqui minha forma com manteiga vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal ficaram prontos 16 minutos no meu forno fica assim ó do lado de cima fica branco e do lado da forma assim por baixo fica bem douradinho assim ó muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau